Logicamente, você, mesmo usando uma pose só, às vezes você tem alguma variação de emoção, alguma mudança de emoção no seu personagem. Essas mudanças, mesmo que sejam na mesma pose ou se forem poses diferentes, elas têm que ter um tempo ali para a gente sentir isso e para o seu próprio personagem assimilar isso. Então, por exemplo, se ele está feliz ali na hora e de repente fica bravo, ele mesmo tem que assimilar isso. Dentro dele, ele não pode sair mexendo, mudando de emoção, de expressão, sem porquê, e sem sentir aquilo ali. Então, tem esse tempo, a gente precisa desse tempo para o personagem sentir essa emoção e para o espectador, logicamente. Se a gente não fizer, não deixar esse tempo dessas mudanças acontecerem, e da gente perceber a emoção que ele está ali no momento, as coisas não ficam espontâneas, não ficam reais. A gente não consegue sentir isso. Então, superimportante.